Vários personagens importantes da novela Torre de Babel. O Fantástico acompanhou as gravações desde o início. Veja como foi. Pânico, correria, destruição. A gente nunca fez isso. Não nessa escala. Nada tão grande assim, nada tão espetacular. Foram mais de quatro meses de trabalho. Os preparativos começaram mesmo antes da estreia da novela. Mandar pelos ares o shopping Tropical Tower de Torre de Babel era um grande desafio para a produção. Afinal, foi o cenário mais caro e sofisticado da história das novelas brasileiras. Custou mais de um milhão de reais e sua explosão não podia ser nada corriqueira. Vai ser quase real. Vai ser um inferno. Para criar esse inferno foram construídas duas maquetes. Uma em tamanho reduzido, outra de quase seis metros de altura. Uma réplica em tamanho natural, reproduzindo dois andares do shopping e vários pequenos cenários. As gravações da explosão, que a novela durou cerca de seis minutos, se estenderam por mais de 40 dias. A gente usou 400 quilos de explosivos, entre explosivos secos, molhados, gasosos. A mistura de explosivos era pesada, embalada e distribuída em vários pontos da maquete, dentro de pirâmides como essas. Volta para aquela coluna. Impossível precisar a quantidade, mas foram usados quilômetros e quilômetros de fios. Para garantir um resultado mais realista, as câmeras foram colocadas bem próximas dos focos de explosão. Por isso, tiveram que ser protegidas por caixas de madeira. Suspense no local da gravação. Vai ser detonada a primeira explosão. Está todo mundo fora do sete? Está. Não tem ninguém em nenhum lugar perigoso. Tem não, Paulo. Pode rodar. Grão, vamos. Terminada a primeira etapa de explosões, a equipe de produção trabalha no próximo estágio. O teto e o piso do corredor, que reproduzem uma parte do cenário, são preparados. A gente vai ter uma série de pontos de explosões de volumes de fogo, volumes de detrito, mas o grande show vai ser com o desabamento da laje de dois pisos do shopping. A rachadura da laje já está feita, pronta para abrir na hora da explosão. Só é preciso um pouco de gesso e tinta para disfarçar. A cena é muito complicada. A gravação não pode ser repetida. Tudo tem que dar certo. Todos os detalhes precisam ser registrados. O diretor orienta o cinegrafista. Repete ensaios com figurantes e dublês. Ok, gostar para todos. Roda, vai ter? Gravando. Realizadas as explosões iniciais, chega o momento de preparar o estágio mais difícil e delicado. Explodir sem danificar a torre verdadeira de 23 metros de altura. Afinal, mais adiante na novela, o shopping será reconstruído e ele volta a ser o cenário principal. Agora chega o momento de detonar o hall de entrada. A gravação dessas cenas é a mais difícil. Além de detalhes técnicos, envolve um grande número de figurantes e dublês. A gravação dá certo. Figurantes, dublês e a produção aplaudem. Agora é ver como essa tragédia encenada vai mudar o rumo dos personagens de Torre de Babel. A gravação das cenas é o cenário principal.